Boa tarde, Míster. Estamos aqui para fazer a divisão da Taça de Portugal, o jogo contra o Pernambuco-Gurense, a primeira eliminatória da Taça. Vamos nos receber aqui no pavilhado no sábado, às 6 da tarde. Míster, mas como sempre, vamos declarar o último jogo, que foi o jogo do campeonato. Uma vitória confortável sobre o São Roque. Estava à esfera de um jogo com estas facilidades? Boa tarde. Facilidades nunca estamos, como é óbvio. Os jogos têm muitas nuances que podem dificultar e criar problemas, mas não soubemos antecipá-los. Conseguimos perceber qual é que era a estratégia do adversário, a forma de jogar, e entrarmos fortes. Conseguimos fazer um gol cedo, isso é importante, neste tipo de jogo que as equipas muitas das vezes dão-nos a iniciativa e procuram um erro. A partir do 1-0, soubemos gerir, soubemos ir ampliando a vantagem e acho que foi um jogo que, não sendo de sentido único, acabou por sermos a equipa que mais vezes estivemos perto da baliza e foi com alguma naturalidade que chegámos ao intervalo a ganhar 4-0. A partir daí soubemos gerir, foi pedido que houvesse essa concentração e que não ficássemos deslumbrados com o que fizemos e podíamos ter problemas. O adversário, se fizesse um gol cedo, podia entrar no jogo. Não permitimos, conseguimos ir ampliando ainda mais a vantagem e acho que foi uma vitória inequívoca, onde fomos claramente superiores e mais um passo dado no crescimento daquilo que é a equipa. E sábado às 6 da tarde, temos a taça de total, outra competição a eliminar, vamos receber uma equipa, pena de uma cor, de instrumental, se não me engano. Correto. E o teste, o que é que acha? O teste fácil? É assim, é uma equipa que desconhecemos porque até ainda não tem competição, portanto é uma equipa que ainda nem começou o seu campeonato, acreditamos que é uma equipa que a nível de ritmo competitivo não estará onde pretende para defrontar uma eliminatória da Taça de Portugal, mas teremos que ter algumas ressalvas porque como não há competição, temos alguma informação sobre o plantel, sobre alguns jogos que fizeram, mas não temos de competição para perceber qual é o real valor desta equipa. Aquilo que teremos que fazer é focar e conseguir impor o nosso ritmo, o nosso jogo, de maneira a que conseguimos nos irmos superiorizando em todos os momentos do jogo e não deixando espaço para que possa haver surpresas, temos de estar no nosso melhor nível, não podemos entrar a achar que portámos a defrontar uma equipa distrital, também o fomos o ano passado, não faz de nós hoje um candidato só por estarmos na terceira nacional, sabemos que somos candidatos por jogar em casa e acima de tudo por sermos teoricamente melhor preparados nesta fase da época, portanto temos três jogos de campeonato, temos mais tempo de preparação, jogamos em casa e temos de ser claramente e assumir esse favoritismo. Ministro, para terminar, que não tínhamos falado do objetivo da Taça de Portugal, qual é que é o nosso real objetivo da Taça? A Taça de Portugal, como todas as Taças, depende muito dos sorteios, portanto o nosso objetivo será eliminatório e eliminatório, não sabemos se conseguirmos passar este eliminatório, não sabemos o que é que nos calha na próxima, se é um jogo de casa, se é ir fora, se é com um adversário com muitos ou poucos argumentos, portanto a Taça não podemos pôr uma meta, vamos pôr sim de jogo a jogo, eliminatório e eliminatório, uma coisa garanto, que seremos sempre uma equipa difícil de bater, seja contra quem for, e vamos tentar sempre pôr em cada eliminatório que conseguiremos e tenhamos o mérito de lá estar, apresentar-nos sempre para disputar a passagem. Obrigado, Míster, e até sábado. Obrigado.